Equipe de entrada, lançamento da parada, muito bem executado, um giro de solo para a parada, passagem para o barro de superior, giro gigante, mais um giro gigante, giro de meia volta, giro para frente, meia volta, mais um giro de meia volta, direita completa, saída em bico mortal, bem executado, um ótimo trabalho.